O governo confirma a rescisão de contratos com empresas de vigilância que prestam serviço ao Estado. Um outro método já está sendo analisado para o monitoramento das escolas estaduais. A decisão foi tomada para reduzir as despesas do Estado em pelo menos 60%. Hoje são gastos, segundo a Secretária de Educação, quase 60 milhões em contratos com três empresas que prestam serviços de vigilância nas 419 escolas de Rondônia e em três prédios públicos. O Estado não contratou vigilante, há sim uma pressão por parte deles em relação ao governo, mas eu não tenho uma resposta para dar para eles, porque nós não contratamos, eu contratei um serviço. E todo serviço tem início e tem fim. Em funcionamento desde 2010, período em que os contratos foram licitados por outra gestão, com esta decisão a partir de outubro eles não serão mais renovados. No início do mês passado, 25% de alguns contratos já foram rescindidos. O restante deve ser cancelado até o final de outubro. Diversos levantamentos estão sendo feitos para a instalação de um sistema de vigilância eletrônica com câmeras nas instituições de ensino. As escolas mesmo é que vão comprar as câmeras e vão estar pagando esse monitoramento através do recurso que ela já recebe, que é o PROAF. A secretaria vai estar dando suporte financeiro a essas escolas à medida que elas forem precisando, se houver necessidade. Mas ela já vai fazer com esse recurso, porque esse dinheiro que vai para a escola é justamente para isso, para fazer a manutenção, para as prioridades que a escola tem. De acordo com o presidente do Sindicato dos Vigilantes, 2.500 vão ficar desempregados por causa dessa medida. Não tem perspectiva de recebimento devido às empresas alegarem que para pagar essas verbas decisórias, eles precisam receber do Estado. E o Estado, no momento, está sem perspectiva de pagamento para essas empresas. Há uma preocupação muito grande nossa, dos trabalhadores, principalmente, todos ansiosos, devido a essa questão.